Esse trabalho aqui, gostaria de mostrar para vocês, é o São Jorge, num burrinho, é tipo São Jorge, me empresta o dragão. Que fantástico! Fala aí, Hildo, de quem que é? Essa é peça de um grande artista amigo meu, André, ele é de Berilo, no Vale de Actiônia. Perto de Diamantina. Ele mora numa comunidade quilombola, chamada Vai Lavando, e eu pedi a ele que fizesse um São Jorge para mim. E ele encontrou essas peças por partes, em determinadas localidades do vale onde ele mora. Então ele foi juntando, foi fazendo a montagem, e depois de alguns meses ele falou, Hildo, a peça está pronta. E quando chegou eu achei que foi uma das peças que eu tenho o maior carinho.